O Banco Central aplica medida de resolução no Banco Privado. Uma administração oficial foi nomeada por um período de 60 dias. Autoridades nacionais estão a criar condições para impedir a pesca ilegal no país, que um dia é o diretor das pescas, João Pessoa, em entrevista de Viasa. A República Popular da China celebra o ano novo em Santo Ibrénsfe, no convívio na central térmica de Santo Amar. Fundação Calúcio Gubérnia vai criar a tragédia formiguinha de boa morte. O Banco Central decidiu intervir no Banco Privado. O Conselho de Administração do Banco Central aplicou medida de resolução nomeando uma administração oficial por um período de 60 dias. O Banco Central decidiu intervir no Banco Privado. A decisão do Banco Central vem expressa num comunicado baseado na lei sobre medidas especiais de saneamento, resolução e liquidação de instituições bancárias. O Conselho de Administração do Banco Central reuniu em sessão extraordinária, no dia 11 de fevereiro do 40 ano, ele decidiu aplicar uma medida de resolução ao Banco Privado de Santo Ibrénsfe, que passa pela alienação parcial ou total de ativos e passivos. O Banco Central decidiu nomear uma administração oficial para resolução por um período de 60 dias. O Conselho de Administração do Banco Central avançou com esta medida de resolução porque o Banco Privado tem demonstrado profundas fragilidades em matéria de gestão e diversificação da sua estrutura acionista, não tendo adotado os mecanismos necessários com vista a culmatar as lacunas que já haviam sido constatadas, apesar de diversas orientações da entidade supervisora. De acordo com a análise às demonstrações financeiras feitas pelo Banco Central, revelou que o Banco Privado resistiu prejuízos consecutivos desde 2013, traduzindo-se na corrução de fundos próprios, quer contabilísticos, quer qualificados, que atualmente encontram-se abaixo dos mínimos regulados pela lei. O Banco Central diz ainda que o Banco Privado não se dignou a adotar mecanismos que permitissem corrigir as insuficiências, agravando assim os níveis de risco da instituição. Por causa desses fatores, o Banco Central decidiu aplicar a medida de resolução com o objetivo de salvaguardar os interesses dos depositantes, dos contribuintes e desta forma segurar a estabilidade do sistema financeiro nacional. Segundo ainda o Banco Central, durante um período de 60 dias, os serviços prestados pela instituição não vão sofrer quaisquer interrupções. A direção... ...a estratégia, bem como o plano de ação para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada em São Tomé-Préscimo. Os documentos foram elaborados com assistência técnica do Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO. A elaboração do plano estratégico do setor das pescas para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, contou com os subsídios do Ministério Público, dos Serviços de Migração e Fronteira, da Guarda Costeira, da Capitania dos Partos, Zenacor, bem como da Polícia de Investigação Criminal, TIC. O documento assenta-se em três pilares. O primeiro tem a ver com a legislação. Nós detectamos que ao nível da direção das pescas, ao nível do país, existem várias legislações, mas elas estão dispersas e muitas das vezes criam o mesmo conflito entre os sectores, porque não se sabe quem deve fazer, porque nas respectivas legislações existem duplicidade de funções. Daí que uma das recomendações que este plano de ação vai nos ajudar é uniformizar a nossa legislação para ver se a gente possa combater esse fungério. A criação de uma plataforma de coordenação do setor das pescas é também uma necessidade. Há necessidade de nós criarmos esta plataforma de passagem de informação. E o último aspecto, o terceiro aspecto também não menos importante, tem a ver com as infraestruturas. Nós, como um estágio de porto, para controlar os navios que fazem essa prática, é necessário que nós também tenhamos um porto onde os navios possam desembarcar. O plano estratégico privilegia igualmente o reforço da capacidade estratégica de fiscalização da nossa Zona Económica Exclusiva. A propósito, o Diretor-Geral das Pescas saudou a vinda e permanência no país do navio da Marinha Portuguesa no quadro da cooperação técnico-militar entre os dois países. O território marítimo é vasto, em diversos fóruns já dissemos que é 160 vezes maior que a superfície terrestre e é necessário que nós temos o controle. E sem navio não há possibilidade de controle. A nível terrestre, já criamos algumas condições, que temos agora já o sistema BMS, temos o sistema AIS, agora a costeira tem AIS, tem radar, mas agora é necessário a operacionalidade dessa atividade no mar de fiscalização no incite. E com este navio nós contámos que estaríamos em condições de ter maior controle da nossa Zona Económica Exclusiva. Governo em busca de meios para impedir a pesca ilegal no arquipélago. No despacho conjunto assinado pela Ministra da Justiça, a Administração Pública e Direitos Humanos e pelo Ministro do Emprego e Assuntos Sociais concede a tolerância do ponto no segundo período do próximo dia 14 de fevereiro, isto é, a partir das 12h ou 12h30 de quarta-feira de cinzas, dependendo de especificidade do setor e do horário para o intervalo de almoço. No despacho, a Ministra Elis Amado Vaz e o Ministro Emílio Lima justificam a medida, considerando que terminado o período de carnaval, na quarta-feira de cinzas, o costume de São Tomense, é considerado um dia importante, no qual é comemorado o dia de bocado em que as famílias se reúnem à volta dos membros mais velhos para o tradicional bocado seguido do almoço, como forma de maior aproximação entre os membros da família. A República Popular da China celebra esta segunda-feira a entrada do Novo Ano Chinês e, para assinalar a data, os chineses residentes em São Tomense, organizar um almoço de confraternização com os técnicos e colaboradores na Central Térmica de Santo Amaro. A atividade tem como objetivo fortalecer ainda mais os laços de amizade e cooperação entre os dois povos e países. No calendário chinês, a entrada do Novo Ano é celebrada em fevereiro e, para este ano de 2018, o animal que simboliza o Novo Ano é o cão. E, por estarem longe dos familiares, decidiram comemorar a entrada do Novo Ano com os seus companheiros de trabalho. Esta atividade, com a chegada do Novo Ano, todo mundo lá da China está muito animado, toda a rua, toda a família. Então, nós, chineses, ficamos aqui, ficamos neste projeto de cooperação entre a China e São Tomé-Príncipe. E, achamos que também é um trabalho muito significativo. Então, o ano passado, achamos que foi muito bem. O ano passado foi um bom sucesso. E, no momento, então, agradecemos muito a cooperação do lado de São Tomé. Então, nós organizamos esta atividade aqui, para celebrarmos juntos a chegada do Novo Chinês. Nós esperamos que, através desta atividade, poder estrear a amizade entre a China e a STP, São Tomé-Príncipe. Então, nós desejamos que, no futuro, no Ano Novo, não é? Todos os Santos Tomé puderem ganhar boa saúde e boa sorte. Neste ano, vamos acolher o Ano Novo Tecã. Tecã, sim. Esse síncrono do Ano Novo, dos animais, já na China, já existe mais de mil anos, mil anos, já há muito tempo. Sim. Temos, totalmente, temos 12 animais de ano. Então, o Ano Novo será Ano Novo Tecã. A gastronomia também ocupa um lugar importante nas comemorações do Novo Ano Chinês. O jiaozi, um dos pratos típicos e obrigatórios nas cheias chinesas. Jiaozi é uma comida tradicional para celebrar o Ano Novo Chinês. E toda a família, na véspera do Ano Novo, toda a família, nós sentamos juntos na mesa. E todas as famílias, todos os membros de famílias, devemos integrar no processamento para preparar jiaozi. Para além dos técnicos, também o diretor da empresa de água e eletricidade, Imai, fez-se presente nesta cerimônia. Isso é uma demonstração clara da relação de amizade entre o povo de Santo Meio e o povo chinês. Em particular, os chineses estão cá na assistência técnica, junto a nós, na empresa de água e eletricidade, Imai. Hoje é como se fosse dia 31 de dezembro deles. Chamaram-nos cá para comemorar com eles o dia 31 de dezembro deles. A equipa de assistência técnica chinesa na área de energia, a celebrar a entrada do novo ano. O novo ano de Cão de Terra começará em 16 de fevereiro de 2018 e terminará a 5 de fevereiro de 2019. A margem desta cerimônia, o diretor-geral da empresa de água e eletricidade, Imai, em entrevista à TVS, explicou os motivos de corte de energia que se tem registrado nos últimos dias. Então, esta oportunidade para vos informar que nós estamos em manutenção, e são grandes manutenções, é por essa razão que têm-se notado cortes de energia frequentes. Mas aquilo está bastante programado, está bastante planeado. Logo, logo vamos restabelecer os nossos serviços, vamos cumprir os nossos serviços e vamos devolver a estabilidade elétrica a Santo Meio de São Paulo. O grupo da Tragédia Formiguinha de Blomovir terá apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, uma ajuda que surge no âmbito das ações desenvolvidas pela ONG Legos para o Desenvolvimento, em colaboração com três artistas do Teatro Viriato de Portugal. Este domingo, o grupo apresentou uma perspectiva mais curta do drama, direcionado principalmente para o mercado de turismo cultural. A atividade começou com exposição fotográficas e peças de vestuário do grupo Tragédia Formiguinha de Boa Morte e animada ao som do Buluê de Ponta Baleia. Esta apresentação tem como objetivo mostrar o trabalho que tem sido realizado pela ONG Legos para o Desenvolvimento, em colaboração com os artistas do Teatro Viriato de Portugal, que pretendem apresentar uma perspectiva mais curta do drama, direcionado principalmente para o mercado de turismo cultural. Nós estamos na Boa Morte já há cinco anos. Nós em São Tomé somos sete voluntários e trabalhamos em duas missões, aqui na Boa Morte e em Porto Alegre. Este ano, já o ano passado acompanhávamos o grupo Tragédia Formiguinha, este ano com o financiamento da Gulbenkian, conseguimos criar um projeto de capacitação, tanto organizacional como artística. Então fizemos uma parceria com o Teatro Viriato e já é a segunda vez que vem em São Tomé fazer uma residência artística com o grupo, que culmina hoje com uma apresentação um pouco mais curta, de forma que economicamente o corpo veja que é possível, e que haja aqui uma interação de todas as formas de turismo. Uma grande felicidade, um grande privilégio, contactar com a Formiguinha da Boa Morte, com este grupo de Txiloli. O que nós propusemos, que nós vimos de fora, temos um olhar fresco, um olhar objetivo, temos um olhar técnico, profissional sobre as coisas, e é isso que pomos, de certa forma, à disposição do grupo, porque não somos nós que vamos dizer ao Txiloli como deve ser o Txiloli, não é? Não é esse o nosso papel. Por outro lado, o desafio que nos foi lançado pelos leigos foi de pensar e de trabalhar com a Formiguinha, um formato de, digamos, um formato muito curto, de 60 minutos mais ou menos, para apresentação eventualmente a um público de turismo. Para o efeito, o grupo de Txiloli, Formiguinha de Boa Morte, com o apoio do ING Legos para o Desenvolvimento, conseguiu um financiamento da Fundação Caúso de Gulbenkian. Os Legos para o Desenvolvimento fizeram uma candidatura à Gulbenkian, à Fundação Caúso de Gulbenkian, que foi aceito, não é? E nesse financiamento estão várias rúbricas, não é? Desde o facto do Teatro Viriato estar cá com três especialistas, vir um especialista em marketing e divulgação, pronto, isso está contemplado neste financiamento, não é? É trabalhado como um todo. Temos também alguma parte do orçamento para vestuário e já começámos. Não sei se viram ali na exposição, mas já temos algumas peças novas. Mas não conseguimos, atempadamente, reestruturar todo o guarda-roupa do grupo até à apresentação de hoje. Emêncio de Carvalho, o mais conhecido por Metaba, é o mais antigo do grupo da Txiloli, Formiguinha de Boa Morte. Neste momento sou o Mato Antigo, não sou o fundador. Os meus pais, meus tios foram fundadores para fazê-lo todo. Eu estou a representar agora o Mato Antigo do grupo. O grupo está começando a trabalhar, consoante as suas dificuldades, não é? É se ver essa equipa também, que dê-los um grande apoio e vamos avançar. Vamos avançar. E como um dos mais antigos, como é que vê todo esse trajeto do grupo de Txiloli de Boa Morte? Está a correr um só espaço, não é? Tudo bem, está a correr bem. Nós somos felizes. Está a correr bem. E está expectante com essa nova parceria que surge? Muito esperante, muito esperante. Para mim é uma hora, uma hora. Esta apresentação do grupo de Txiloli, Formiguinha de Boa Morte, contou com a presença do embaixador de Portugal, Gaspar da Silva. Fui convidado e agradeço muito o convite e é com um grande interesse que estou aqui para ver esta expressão cultural de São Tomé e Príncipe, que é das coisas mais interessantes que temos aqui. Infelizmente, do Príncipe ainda não vi a outra grande expressão cultural do Alto de Florípedes, não é? Mas este já conheço bem, já conheço bem. Agora falta-me ir ao Príncipe ver o outro. A Globica também está a apoiar esta iniciativa. Também para julgo que também te gastam elementos de três atores que vão também ajudar, provavelmente, que ela está a fazer evoluir esta peça para uma expressão cultural que tenha também algo atrativo para os turistas que vêm cá, não é? Mas eu acho que, por muito que isto evolua, tem que manter esta raiz verdadeira do povo, do povo de São Tomé. A tragédia conta a história do homicídio cometido pelo Príncipe Dom Carlotto, que assassinou o seu amigo Valdevinos por cobiçar a sua mulher. Dos vários grupos que atualmente representam o Txiloli em São Tomé e Príncipe, A Formiguinha de Boa Morte é o mais antigo, constituído a 21 de janeiro de 1956. Os cristãos da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, do bairro do hospital, celebraram este domingo a padureira da localidade, mas uma festa vivida com muita devoção e fé, em que estiveram presentes centenas de fiéis católicos. Vários fiéis católicos de diferentes partes do país estiveram este domingo na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, na celebração da grande festa em homenagem a esta padureira. A festa reuniu católicos de diferentes partes do país, que serviu para exaltar o magnífico poder da santa, a protetora da saúde dos bons católicos, há séculos remotos. No Evangelho de São Lucas nós encontramos o magnífico que Maria, ela mesma disse, o Senhor que fez janelas maravilhas e que, então em diante, todas as gerações a proclamaria um bem-aventurado. E ao longo dos séculos, o povo de Deus tem de facto concretizado essas palavras da Sagrada Escritura, tem louvado Maria, tem aclamado Maria. E falo celebrando alguns mistérios da sua vida, ligados à vida de Cristo, como é quando se leva a Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Graça, Nossa Senhora do Natal, da Mente de Deus, coisa assim, da Anunciação, etc. Mas também temos outras situações de discussão que têm a ver com algumas aparições, manifestações de Maria, como é o caso do Nosso Senhor de Fátima e o caso também de Nossa Senhora do Mundo. A festa que reuniu católicos de diferentes partes do país serviu para exaltar o magnífico poder da Santa Protetora da Saúde dos bons católicos há séculos remotos. A festa foi vivida com grande animação e entusiasmo. Os fiéis católicos da Igreja de Nossa Senhora dos Hortes reconheceram o magnífico poder da Santa Protetora dos seus fiéis. Foi um bocado difícil, mas nós conseguimos ultrapassar todas as dificuldades. Todas as pessoas envolveram nesse projeto de nós, e, portanto, nós chegamos a fim com um resultado bastante bom. Ter pé na Nossa Senhora de Lourdes é ter pé numa Santa de importância. Sim, porque a Nossa Senhora de Lourdes, como as outras Nossas Senhoras, é a mesma Mãe de Deus. E Nossa Senhora, como Mãe de Deus, tem a história também no projeto de Deus. Depois da missa, houve ainda a alegria da procissão e um convívio entre irmãos da Igreja de Salão. Festa de proer um ambiente de perfeita menina. A Associação Núcleo Solidário de Santo Ben-Príncipe esteve este fim de semana nos distritos de Cantagalo e Lobato, onde entregou cistas básicas às famílias desfavorecidas. A atividade inserce no projeto Mombeto, o que visa minimizar as dificuldades dos que mais precisam. Este projeto Mombeto teve início ainda no ano transato com a recolha de gêneros alimentícios. Nós lançamos este projeto no ano passado, em novembro, e começamos a agir ainda em dezembro, que é a fase de recolha. Essa recolha nós fizemos através das instituições, onde nós colocamos uma cesta básica, e nesta cesta básica, os funcionários das instituições, estamos a falar das empresas públicas e privadas, fizeram lá as suas contribuições e, graças a Deus, conseguimos recolher muita coisa. Depois passamos para uma outra fase, em que fomos aos supermercados, os membros que compõem o projeto Mombeto, fomos ao supermercado e conseguimos também recolher muitos produtos. Este produto tem um objetivo, que é atender as necessidades das pessoas que mais precisam. Agora, o projeto encontra-se na fase de identificação dos beneficiários e distribuição das cestas. Em janeiro, nós começámos a fazer a distribuição, em parceria com o Ministério do Emprego e Associações Sociais, que é um parceiro nosso nesse projeto, e as câmaras, que deram-nos algumas informações de algumas pessoas que realmente precisam, mas também nós fazemos um trabalho de campo, que é o terreno, identificar e confirmar se a pessoa realmente precisa. Foi assim que em janeiro nós atendemos quase 50 famílias. Nós estamos a falar do distrito de Água Grande, distrito de Mesóis e distrito de Lubata. E ontem demos a continuidade do nosso projeto, e nosso projeto é um projeto de continuidade, e ontem nós estivemos no distrito de Cantagal, vamos, e depois fomos para Lubata, em Angulares, onde conseguimos atender, no seu todo, 30 famílias. Como o projeto de continuidade, Mombeto conta com alguns apoios, mas os impulsionadores vêm na vontade da população alicerce para a sua longevidade. Queremos aqui dizer também que esse projeto só é, está sendo possível, graças às pessoas que têm contribuído para o projeto, porque sem a contribuição das pessoas, esse projeto não seria absolutamente nada. Então, queremos aqui agradecer as pessoas que acreditaram, abraçaram o nosso projeto, têm contribuído, e queremos pedir às pessoas para continuarem a contribuir. Mas também temos que destacar algumas empresas que nos têm ajudado, nomeadamente a DFL, A3 Design, Café Park, a VJ Service. Estas empresas fizeram um compromisso conosco, abraçaram o nosso projeto, e de acordo com as suas possibilidades, pontualmente, durante todos os meses, vão dando alguma contribuição. Não estou a falar de contribuição monetária, estou a falar em bens alimentares. E estes alimentos, com aquilo que nós recolhemos nas instituições, mas as campanhas que nós lançamos no supermercado, nós conseguimos, na primeira fase, recolher meia tonelada, que demos, graças a Deus, que é um caso quase que inédito em Santo Mestre. Mas eu quero aqui destacar, muitas vezes nós dizemos que as pessoas não são solidárias, mas hoje são solidárias, e a prova viva disso tudo, é o sucesso desta campanha. A cesta básica, neste momento, é composta por arroz, esparguete, óleo alimentar, fuma, açúcar, sal, leite e fósforo. Cerca de 50 famílias dos distritos de Água Grande, Mesos, Cantagal e Lobata, já beneficiaram do projeto, que tem uma amplitude nacional. O Partido no Poder da África do Sul, o Congresso Nacional Africano, ANC, reuniu-se esta segunda-feira de emergência em Pretória, para finalizar, de acordo com o seu líder, Cris Ramaphosa, a delicada questão da partida antecipada do Presidente da República, Jacob Zuma. O Presidente da Guiné-Caturial reconduziu no cargo o Primeiro-Ministro Francisco Pescoal Obama-Mensui. Teodoro Obianguema Basuba havia demitido o governo na passada sexta-feira. Obianguema reconduziu também os três vice-primeiro-ministros, a equipa completa do governo quatro-viniense. Foi conhecida esta segunda-feira. Novo governo é composto por 87 membros e tem por missão dar continuidade à política de diversificação com base no plano estratégico Horizonte 2020. 71 mortos é o resultado da queda de um avião comercial de Saratov Airlines, perto de Moscovo. As autoridades procuram agora as causas do desastre do Antanovo. As autoridades russas estão à procura das causas da queda do avião da companhia Saratov Airlines, ontem perto de Moscovo, que vitimou 71 pessoas. Pouco depois do desastre, que ocorreu às 14h21min, locais, foram encontrados dois corpos e uma das caixas negras. Segundo as primeiras conclusões das autoridades, não há qualquer sobrevivente. Uma câmara de vigilância captou o momento em que o avião se despenhou, foram encontrados destroços num raio de cerca de um quilómetro. O avião Antonov An-148 tinha deslocado do aeroporto do Mudovo, o segundo maior da Rússia, com destino a Orte, nos Urais. Entre as possíveis causas estão as condições meteorológicas, falha humana e falha mecânica. A hipótese do atentado terrorista foi afastada pelas autoridades. O Irã assinala 39 anos de Revolução Islâmica. O presidente iraniano permitiu mais trabalho e melhores condições económicas e pediu unidade ao país. Milhares de pessoas saíram à rua no Irã para assinalar os 39 anos da Revolução Islâmica, semanas depois das manifestações anti-governo que provocaram mais de 20 mortos. Desta vez, os alvos dos protestos foram Israel, os Estados Unidos e Donald Trump. O presidente, o Sam Rouhani, prometeu mais trabalho, melhores condições econômicas e pediu unidade ao país. Empuramos algumas pessoas para fora do comboio da Revolução. Devíamos ter tentado que continuassem a bordo. Hoje, devemos convidar toda a gente para o comboio do sucesso e da vitória da Revolução. Com a Revolução Islâmica de 1979, o Irã afastou-se do Ocidente e adotou uma posição tensa em relação aos Estados Unidos. A um compasso de espera na política alemã, o Partido Social Democrata quer oficializar a lista de ministros no governo de coligação de Angela Merkel depois do referendo interno de 4 de março. O compasso de espera na política alemã vai manter-se pelo menos até março. ensombrado por querelas internas, o Partido Social Democrata refere a guardar pelo resultado do referendo interno ao acordo da coligação com Angela Merkel no dia 4 do próximo mês para só depois tornar oficial a lista de ministros. À luz do entendimento, no futuro, o governo de coligação ou SPD deverá ficar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, das Finanças, do Trabalho e Assuntos Sociais, da Justiça, do Meio Ambiente e da Família. Mas a polêmica instalou-se e fez rolar cabeças. Martin Schulz, que tinha dito que não entraria num governo de Angela Merkel, foi obrigado a renunciar aos negócios estrangeiros depois das críticas por reivindicar a pasta em substituição do antecessor Sigmar Gabriel. perdeu noutra frente. Andrea Nars, a líder do grupo parlamentar do SPD, vai substituir Schulz à cabeça do partido. Será eleita brevemente num congresso extraordinário. Veja, depois de intervalo, resumo da Liga Portuguesa com destaque para as vitórias do Porto e o SPOT.